Certo dia, eu ainda acredito que 2014, 2015, eu não lembro muito bem, eu escrevi uma carta à Nossa Senhora pedindo pra Deus uma esposa e a promessa foi que eu abriria essa carta só no dia do meu casamento, porque eu aqui nessa carta escrevi as características que seriam essa pessoa e hoje eu vou abrir essa carta, não lembro quanto foi, mais ou menos não sei nem se está intacta mas eu vou tentar ler o que está escrito aqui Onde estás minha amada? Por onde andas? Onde caminhas? Será que pensas em mim? Como serão teus cabelos minha amada? Como se agitam ao vento? Que cor ele terá? Como serão teus olhos minha amada? E que brilhos eles terão quando olharem pra mim? Onde estás querida amada? O que fazes? O que pensas? Será que reza por mim? Quero encontrar-te e amar-te, querida amada O coração de Deus é o lugar onde me encontro Aqui te procuro até encontrar-te Vem ao meu encontro, pois vou amar-te Nesta data diante de Deus, eu quero dizer que você é a resposta desse bilhete que você é a mulher que eu sempre sonhei Antes de te conhecer, que eu me pego pensando em você todos os dias Não existe a menor possibilidade de eu não te amar Não existe a menor possibilidade de eu não te fazer feliz Porque eu nasci pra te amar É a menor possibilidade de eu não te amar Não existe a menor possibilidade de eu não te amar Você é forte, corajoso, enfrenta tudo pra conquistar aquilo que sonha. Mas além de todos esses adjetivos, o que mais tem de lindo e apaixonante em você é o brilho do seu olhar que nunca deixou de brilhar pra mim. A CIDADE NO BRASIL